Era pra quem? Segundo a Apoliana, olha ela falar Opa, toma, pega Não ouvi, não ouvi, o que foi? Eu não disse o nome dele Atenção para... Não, e o Marquinhos Costa está nos assistindo, já mandou mensagem Ele está no Rio de Janeiro, né? Já, mas mandou fotos, daqui a pouco eu mando para ele avaliar Aí foi para o Marquinhos Costa, indireto Opa, quem foi que disse? Epa, atenção para a votação do projeto hoje dos ambasolantes Foi lá, vamos ver Não foi uma sessão tão demorada 24 vereadores compareceram O suficiente para a votação do recurso Que pedia o retorno da tramitação do projeto dos ambulantes Mesmo depois de toda a polêmica e do arquivamento do projeto Ele voltou a ser discutido nesta terça-feira Aqui na Câmara Municipal de Teresina Por 14 votos a 10 O projeto dos ambulantes voltou a ser arquivado Depois da votação, o líder do prefeito na Câmara Afirmou que vai judicializar a questão Porque é um projeto importante para a Teresina O acordo que foi feito com o presidente da casa Que sempre nos atendeu muito bem O vereador Enzo Samuel nunca criou nenhum tipo de embaraço Para as tramitações Era que hoje nós teríamos a votação do parecer E amanhã teríamos a votação do projeto Representantes de três entidades Os Cinde Lojas Piauí, Fé Comércio e CDL Assinaram o manifesto pelo desenvolvimento sustentável de Teresina E se posicionaram contra o projeto Ele é ruim em todos os aspectos Ele é ruim para quem está estabelecido formalmente E também é ruim para quem fica no meio da rua Porque você vai trabalhar no meio da rua Sem a menor dignidade possível Sem ter nada Sem ter condições mínimas de trabalho O recurso exigia a chamada maioria simples E precisou de apenas um voto para chegar aos 15 Necessários para a aprovação Já foi uma matéria definida aqui pela casa O recurso apresentado pela liderança do prefeito Foi derrotado Então segue, vida que segue Eu disse que era simples Eu disse que era absoluta E foi cobrada absoluta no plenário Atenção, atenção, atenção O João e a Poliana estão num bate-papo muito bacana É porque veio de ontem É porque de ontem veio Essa polêmica de vocês dois veio de ontem Sobre o que iria valer Maioria simples Não, aí era para o desativamento Era maioria absoluta Agora para a votação era valor absoluto Pois é, então hoje foi votado Quer dizer, ele passava Mas o principal não era Não era a questão da votação do prefeito Era derrubar a decisão da comissão Se derruba da comissão, ele passa no plenário Pois é, só que aí não foi derrubada a decisão da comissão É, aí é aquela coisa lá Como é que os meninos falam? Os talibanos venceram aí no caso do Antônio José, né? Olha aí Então aí está Então o Enzo diz isso, né? É porque o regimento da Câmara, segundo a mesa diretora É omisso sobre essa questão de ser maioria simples ou maioria absoluta Só que outros recursos anteriormente no histórico da casa Foram votados com maioria absoluta Ou seja, teria que ter metade mais um voto Os 15 votos Então ele seguiu o rito de votações anteriores O líder tinha as 15 assinaturas Mas as 15 pessoas que assinaram não estavam no plenário Então ele não conseguiu essa vitória Os votos Resumindo, a matéria não passou O Lira disse que vai judicializar Prospera essa judicialização? Amadeu, o presidente da Câmara Ele falou pra você, o Enzo A comissão de Constituição e Justiça Eles estão seguros de que não reverte essa decisão do plenário O Enzo falou Vamos ver o Enzo Eu acho que o que vocês viram foi coisa que nunca aconteceu aqui Foi solicitar recontagem de voto O que eu acho que eles já estavam preparados pra essa derrota E tentaram se criar um clima, né? Pra se dizer isso Com a perda da derrota Mas eu acho que isso não é legal pra nossa democracia Esse recurso, independente dele ter sido passado ou não Ele não iria ser votado hoje Já tinha vereador que disse que ia pedir vista Na próxima semana eles teriam vereador viajando E eu como presidente não posso pautar Conforme a necessidade individual de cada um Quando viaja, trabalha ou não Então a gente trabalha conforme o regimento E eu tenho certeza Aliás, se vocês pegarem a gravação da semana passada Eu falei na sessão Que seria votada na terça e na quarta-feira E eu cumpri o que eu falei Mediante todos que estavam no plenário Só um pouquinho, só um pouquinho Então, vamos lá Então, será um júris perniante do livro? Eu sou muito júris perniante Eu sou muito júris perniante Não prospera Olha, o que é que acontece aí? Primeiro, é ridícula a postura de vereador dizer que não vai votar o negócio Porque o vereador vai viajar Vereador é pra votar o projeto pra mim A gente tá em plena sessão Em pleno período de sessão Toda vez agora que tem votação O vereador tá viajando A Câmara tem mais, acho que tem emitido mais passagem aérea Do que sessão de ata É um negócio impressionante Como funciona esse negócio do vereador Agora não ganhou a votação Votação sobre matéria Que cabe no legislativo Competência principal Você mandar pro judiciário É perca de tempo Não vai Estou muito sincero Não existe isso não Então, tá arquivado Tá arquivado e vai ficar arquivado Tá arquivado e vai ficar arquivado Aí poderia apresentar no outro ano, né João? Agora só no 2024 pode voltar a discutir Se o Ari não tiver ali fazendo... Querem me calar Só um pouquinho Querem me calar Perfeito Se o Ari não tiver fazendo procedimento de pouso de alguma aeronave Ele quer falar De fato Querem me calar, Amadeira Isso aí já é pra parar É o seguinte Não vai prosperar Além dos jus esperneantes Que o João e vocês citaram Porque se houver essa judicialização A Câmara vai trancar Todo o projeto de interesse do Executivo Então, também não interessa ao prefeito Judicializar e comprar essa briga Às vésperas Da votação do orçamento, gente Que a Câmara pode Não é que ela não vote o orçamento Mas ela pode fazer mudanças e remanejamentos Então, com todo respeito A vereadora Graça Morim Que é uma excelente advogada E que também aventou essa possibilidade Mais prejudicaria a gestão do prefeito Do que ajudaria Vamos lá com a manchete Amadeu, eu posso se encavalar? Ah, você... Ah, não, ok Entendi, entendi, entendi Capitei, capitei Capitei a mensagem Amado guia dos povos É, o João falou em viagem Mestre há muitos mestres Mas guia dos povos é só um Quem vai viajar essa semana? É pouco a gente liga logo Pra população saber, né? Ele já tá viajando João, já está O João falou em viagem Veio bem a calhar Com o material que o vereador Marquinhos Costa enviou Para o jogo do poder Só um pouquinho, por favor Ele tá em viagem, né? Bueiro ecológico Derruba projetos de lei Dos camelôs Vai Venenoso Mas o cara com um aliado desse Não precisa de ninguém Olha só, o vereador Marquinhos Costa Era o 15º Lá do plenário Havia 14º Ele era o 15º Ele era o 15º Para fechar a conta E o líder Antônio José Lira Puxou a orelha dele ontem Num grupo de WhatsApp Jogo do Poder E o Marquinhos hoje Respondeu através Aqui do programa Ele disse o seguinte Que a viagem dele Ao Rio de Janeiro Para conhecer de perto Os bueiros Ecológicos Os bueiros inteligentes Já estava marcada Eu vou dizer mesmo É uma piada João, deixa o cara terminar Para tu comentar É uma piada, meu amigo Olha só o que ele disse João Que a viagem dele Já estava marcada Desde o dia 6 de outubro 6 de outubro Ele disse Que não viajou Para se esquivar Da votação Do projeto dos camelôs Que respeita o líder Antônio José Lira Sabe das dificuldades dele Em ser líder Mas não foi uma viagem Para não completar o coro Foi porque ele já tinha Programado E segundo ele Esses bueiros inteligentes Vai ajudar muito o Terezinha E está aí o bueiro inteligente Olha Ele está aqui o Terezinha Para ver Essa gradezinha aí Que qualquer menino Faz ela Bem que no Itaperu Ele está aqui Para isso aí Eu vou dizer mesmo A câmera já teve Um dia melhor E vereadores melhores João é o bueiro ecológico Ai, tchau Amado Com essa ferrada Para lá Inteligente 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 é quem Se taca daqui Para dar Daqui Para gastar uma passagem Aérea aí Não Se nem Se nem as custas Do poder público Que eu até Tenho as dúvidas Se não for as custas Da viúva Daqui Daqui Para o Rio de Janeiro Para ver Uma gradezinha Dessa aí Estupido Vem que o menino No Parque Piauí Faz melhor Do que Essas aí Ah pá Aqui eu vou dizer Aqui a gente tem gente Que acha que todo mundo É otário Mas João Não é função do vereador Buscar políticas públicas A implementação Primeiro é que o vereador Não pode implementar A política de executivo Isso aí quem faz É o executivo Esse projeto do Bueiro Ecológico Ele já foi aprovado Na Câmara Já foi encaminhado Para a Prefeitura De Terezina E o vereador Está auxiliando Ele que faz parte Da gestão municipal Auxiliando No encaminhamento Desse projeto Ajudou muito a gestão Ontem O prefeito O senhor Viu cinco vereadores Nesse aí Fiel E que colabora Com a gestão O senhor vai para o buraco Não a gente mostrou O buraco do bueiro Lá Mas é Rapaz Sinceramente O cara sabe Que o negócio é importante Vai para um negócio desse Por aí você tem O respeito Que ele tem pelo prefeito Zero Respeito zero Isso aí meu amigo Se fosse comigo Rataram na queneta Pode ir-se embora Meu amigo Um jeito como você aí Eu quero a distância Gente como você Ainda tem coragem De mandar uma foto De uma porcaria dessa Duas fotos Ele mandou E tem Ali não complica não Que eu sou Do jeito que eu sou Tu ainda fica dando corda Não rapaz Não é dando corda não O Arito está explicando O Arito está explicando O cara sai daqui Vai ver um bueiro Lá no Rio de Janeiro E outra coisa Vai ver um bueiro Num lugar que está no esgoro